Oi gente, eu sou o Gabriel e seguinte, eu estou em mais um episódio de Armagedon aqui pro canal E se você é novo aqui no canal ou está chegando aqui agora, se inscreve aí Deixe seu like e também ative as notificações Lembrando, me assiste o Twitter também ou o Instagram, sai na descrição E também eu peço, já, pra você assistir aqui a playlist dessa série, saiu mais episódios aí Então vamos lá ver pra gente ficar ligado com tudo que tá acontecendo aqui Pessoal, basicamente, hoje eu quero falar com o Kevin, por quê? Kevin, é, Kevin não, o Zex fugiu aqui da prisão Eu tenho que falar com o Kevin também, por fato de aquele negócio de bloco enfeitado Porque tá se espalhando, de plantas zumbia, mano, eu tenho que falar lentamente isso com o Kevin Então vamos lá, eu tenho que falar com o Kevin bem rápido Baby, let's go Kevin, Zé, meu querido, o negócio é o seguinte É, eu sei se você viu, o Zex não tá aqui mais O Zex não tá aqui mais E aí, o que aconteceu? Você que tava aqui, o que eu deu? Eu percebi, eu acabei de ver isso Mas você não tava aqui antes? O que aconteceu? Ele fugiu? Ou você soltou ele? Oi? Ou ele fugiu ou você soltou ele? Não, eu não tenho... Então, eu realmente... Como assim, soltou ele? Por que eu ia fazer isso? Ué, vai que ele não roubou moto, não roubou nada Então, acho que você pode ver que tem até tocha aqui dentro Você até colocou nessas tochas Não, eu dei pra ele e colocou, acho que foi ele que colocou Entendi, tá Enfim, eu não sei exatamente como é que ele fugiu, véi Mas eu lembro que... O que? Hum... Eu não lembro de nada Eu sou o que... Não, me diante Eu lembro que isso aqui tava quebrado Esse bloco aqui tava quebrado, mas eu acabei recolhendo Ah, isso aqui... Ah, isso aqui... Será que ele quebrou aqui o negócio? E fugiu? Aí que tá... É que a gente foi meu burrinho também, né? A gente terminou o episódio lá que a gente prendeu ele E não tirou o zinho? E a gente tirou os itens dele Ai, ele se soltou! Ah, mano, a gente foi muito burro, Kevin Mas, Kevin, tem uma coisa pra falar pra você, mas... Vem cá, vem cá, olha aqui O que? Puxa, ele fugiu mesmo! Ele fugiu mesmo! Ô, Kevin, te falar uma coisa pra você Vem aqui fora, vem aqui fora Vem aqui Deu ruim, Kevin, deu muito ruim Vem cá Olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha ali No... Ah, era disso que você tava falando É, era isso aí Isso tá se espalhando Isso aí de boa É de boa? Tinha uma planta ali Eu fui ali ontem Tinha uma planta Apareceu 30 Kevin, você vai morrer? Você vai morrer, Kevin Eu tô falando Ah, é? Você vai morrer? Uh! Aham Aham Ai, meu Deus Eu vou morrer, berga do céu Tô falando que eu ia morrer Ai, isso tá dando por algum motivo Tá dando efeito Ai, pelo amor de Deus O que eu fiz? Não sei, mas eu tô com... Mas meu coração tá fazendo tontom aqui, Gabriel Socorro Então você tá... Você vai morrer Se eu não sair daí, você vai morrer Enfim Ah, tá com um zumbi aqui? Fala Calma que eu esqueci Ué, ué Você tá bem, Kevin? Eu tô, mas eu esqueci o que eu ia falar É que tipo, eu ia falar alguma coisa A gente tinha que você falar da planta Só que eu esqueci o que era Ah, entendi, entendi Oi Tudo bom? Ô, Kevin, aquela aí tá se espalhando A gente vai ter que ver o que ela ia fazer Lembrei, 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 lembrei Lembrei, lembrei O que que é? Diga A gente precisa fortificar a nossa base De algum jeito Tipo, a gente tem que tirar essas coisas aqui, sabe? Tipo, essas grades E colocar umas grades que não dê pra quebrar Pelo menos não tão fácil, tá ligado? Sim Porque isso aqui é, sei lá Dois, três segundos pra quebrar, entendeu? É, a gente também tem que... A gente também tem que tirar o CT de quem a gente prende Tem que lembrar disso tudo aí Porque aí não é complicado A gente vem... Gabriel, puxa Ninguém vê essa parte, ninguém vê essa parte Ninguém vê essa parte Que parte? Não sei de nada disso não O que você tá falando? Ô, Kevin, você percebeu que eu fiz uma... Ah! Ah, Kevin, você não fez isso, mano Kevin, você não fez isso, velho A vida é bela, né? Eu tenho um balde aqui comigo Eu não tenho um balde comigo Eu tenho que pegar um balde aqui pra tirar lá Pra poder pegar os teus itens Gabriel, Gabriel Por que você deixa eu fazer umas coisas dessas, mano? Oxi, você que pulou ali! Eu? Mas eu vim sem querer Ah, você pulou Mas eu vim sem querer Ah, você pulou Você é muito burro, hein, Kevin? Pera aí que eu vou... Eu vou ver se eu... Ah, vou fazer a merda aqui com a sua Olha lá, Kevin Tá, calma Eu vou colocar bloco lá mesmo Até inicio Calma aí Tá só o seu corpo aqui Pera aí que eu vou ter que... Eu vou ter que... Mano, o que eu faço, velho? Aqui, ó Vai ter que fazer isso aqui, ó Você tapou? É Não Sai daí Gabriel! Ah, Kevin Você não fez isso, Kevin! Não é possível, mano Você tem problema Não é possível Eu também coloco fogo na base, Gabriel Eu também coloco fogo na base Você que botou o bagulho Você que tapou o bloco ali Não tem como tirar Vou ter que pegar teus itens aqui Pega aí teus itens Pega aí Como é que eu pego meus itens? Clica no botão direito aí Só que clica no botão direito Eu vou dropar aqui teus itens Não consegue pegar Eu pego pra você Tô dropando aqui, ó Me dá uma picareta aí Eu tô dropando aqui, ó Pega aqui, ó Ah, são os meus itens aqui? É, tem os itens Ah Tem que Você tem mochila? Tem, todo mundo que começou com a mochila Você não começou, não? Não Que triste Porque a vida é injusta Toma aí, ó Batata também Você viu que eu fiz uma plantação ali, não viu? Vi, vi, vi Inclusive eu já peguei um pouco de potato Nossa, Gabriel Mas é namorado, mano Você tem que parar de cair nessas labas, velho Não vou te falar nada Não vou te falar nada Eu quero ver como você vai repor isso aqui Que você quebrou Ou vai ter que tirar tudo Ah, eu deixo pra você Você que tá reformando a base mesmo Olha isso aqui que você fez, ó Ficou até que bonitinho Claro, é porque eu vou ter que fazer tudo E o seu corpo, não sai aqui, não? Não, não, não Não, não Ah, meu corpo tem Dá licença Eu dou um jeito nele Dá licença Sai Sai, o corpo não sai Saiu Saiu aqui, ó Aqui, ó Saiu Não, Kevin Sai daí, sai daí, Kevin Sai daí, Kevin Sai daí, Kevin Pelo amor de Deus Eu vou morrer queimado Eu vou morrer queimado Eu tô com calor Eu tô com calor, Kevin Ai, Kevin Eu vou morrer, Kevin Calma aí, calma aí O que você fez? Onde você tá? Você morreu de novo? Não, não Enfim Ah, Kevin Você morreu de novo? É sério? Você não fez isso, mano Pera aí Deixa eu tirar teu corpo daí Deixa eu tirar teu corpo daqui Esse aqui Tá aí, Kevin Alô? Gabriel O que foi? Você tá longe da lava Eu vou tirar essa lava daqui Pera aí Como que tira aqui? Obrigado Eu agradeço Fica longe de mim também, por favor Porque eu senão vou te matar sem querer Obrigado Como tirar esse corpo daqui? Deu como tirar, não? Ai, meu Deus Meu Deus Calma Gabriel, help me Quando você tá, Kevin? Sai fora Cadê tua roupa? Cadê tua roupa? Tu perdeu? Kevin, eu tô sem bala Ai, Gabriel Meu Deus Meu Deus Ai, eu tô com sede Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô Tô com a embaçada Gabriel, a gente sei que tem uma regra aqui Que nós não poderíamos morrer, lembra? É, se não Se fosse radical Já era você Não, tipo A gente não tinha morrido até agora Tá ligado? Foi tipo A gente tava safe Até você Eu morri uma vez Você morreu 50 Vezes seguidas Mas eu fui 80 Pronto Tamo acumulando o corpo de Kevin Z Olha o que Eu não consigo ver Você não consegue? Agora eu consigo Calma aí, deixa eu do jeito de mim Você tá gastando bala no corpo Que nem vai fazer diferença Ele tá aí É o meu corpo Mas não faz diferença É só fazer isso aqui Ó, ó Ó, ó Eu tô te enterrando Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Com a pau eu consigo ver o inventário dele Ah, você tirou os corpos Pronto Resolvido É só você que podia tirar Deixa eu ver essa porta aqui Mas o Kevin Z Eu quero saber O que a gente vai fazer Se aquele bagulho espalhar E vier pra cá E começar a espanar uma planta aqui Tá cheio de zumbi ali Sim Não, se pera não vai ter como Mas senão a gente vai morrer É, mas aí A gente vai fazer o que, Kevin? A gente vai embora? A gente vai embora A gente pode ir pra uma base militar, uai Eu, se a gente tem uma base militar Hum, então a gente pode ir pra lá É, só que tipo É Acho que já encontraram lá também Já invadiram Já pegaram as coisas É, mas aí os caras já invadiram Eles vão saber Ah, apesar que já sabe Aqui a delegacia Publicava todo mundo Aqui, ó Eu achei que você ia atirar em mim De verdade Ó, pelo menos uma coisa boa a gente tem Comida tá ali infinita Pelo menos isso É, zumbi também, né? Zumbi tá infinito também Parasita, ó Meu querido, tá cheio aí É, pois é Enfim, Gabriel Gabriel, vou ter que bater um papo ali com o John Jones Entendeu? Você vai falar o que com o Johnny? Não sei É uma coisa meio estranha aqui Que tá acontecendo Eu tô escutado dele Aí depois você me conta, beleza? Beleza, beleza Eu vou lá falar com ele E aí você... Isso pra você que foi que fez é nóis Beleza, vai lá, vai lá Ah, você quer me... Qual pra mim pra citar uma moral, tipo? É o que? Nada não, tranquilo Fala de novo, fala de novo Não, não quero também não, trouxa Tchau, tchau Tá, galera O negócio é o seguinte Que a vizê tá loucão ali Sei lá Ele morreu mais cinco vezes ali Mas o negócio é o seguinte Pelo menos eu falei com ele Sobre o fato de ter espalhando aquele bagulho Que eu não sei o que é O bagulho de Parasito tá espalhando ali Porque aquilo ali é um problema Pra ele poder sair daqui Se tiver que sair E o fato do Zex ter metido o pé, velho Como que o Zex fugiu, gente? Comenta aí... Ah, também ele deixou o destino com ele Também foi burro, né, velho? Por isso que ele fugiu Ai, velho Acho que foi muito burro Mas tudo bem, gente Eu quero que vocês comentem aí Porque eu ainda tô em dúvida Sobre quem roubou o banco Porque eu quero saber Se foi realmente o Cole Ou se foi outra pessoa Porque vocês comentaram Que foi o Alexei Que roubou a moto do... Do... Qual o nome? A moto do Cyrus Mas pode ter sido também o... O Zex E aí, tanto que a gente pendeu o Zex Nem eu nem... E fora também que eu nem vi o Alexei E o Kevin falou que vi ele passando com a moto Etc, tudo mais E tipo Eu também vi a moto no mapa Eu vi numa mansão a moto uma vez E... Fora também Que o banco pode muito bem Ter sido o Cyrus Porque o Cyrus Acho que ele é bem rico Como ele vem de cá pra todo mundo E etc Ele pode tá rico pra isso Ele pode tá rico por causa de outras coisas Será que tem que... Pessoal me escuta Deixa eu ver se o Johnny tá aqui O Kevin Acho que eu não tô aqui não Apesar que eu ouvi E atira, né? Tá vendo o zumbizinho ali O zumbizinho eu não vou enfrentar não Porque esse bichinho vira o flash Eles dão uns pulos loucos Eu não tô afim não Ele tá me vendo ainda? O bichinho tá me vendo ainda? Ah, não tá me vendo não Vou entrar aqui não Mas, gente Acho que é basicamente isso daí Tem que ver como que o Zex fugiu O porquê dele ter fugido Porque se ele fugiu Ele era o culpado Eu acho que se ele fugiu Ele era o culpado mesmo Mas... Não sei, velho Não sei Vai que... Vai que, né? Porque eu acho que o Kevin Não soltou ele não O Kevin não soltou não Só se o Zex era... Só se o Zex era... Qual o nome? É... Como que é? Como que fala? Como que fala, gente? É... Inocente E o Kevin soltou ele Mas o Kevin falou que não soltou Eu confio no Kevin Então... Então é isso Então o Zex O Kevin falou que ele fugiu Então o Zex com certeza fugiu Mas eu quero ir atrás do Zex Eu vou prender ele aqui de novo E eu também quero encontrar A moto do Cyrus Devoer pra ele E saber quem roubou o banco, velho Eu vou falar com o Cyrus também Ver se eu falo com o Cyrus No próximo episódio Pra eu saber Quem que roubou o banco Ver se ele sabe E tem uma pista de quem roubou o banco Mas, galera É... Também... No próximo episódio Eu acho que eu vou ir no hospital Que o Kevin falou pra eu ir Ele... Até poderia ter comentado com ele Mas eu esqueci de comentar Mas depois eu falo com o Kevin off De eu ir no hospital Que ele falou Onde pode ter kit médico E as coisas lá E você vai deixar o próximo episódio Porque esse aqui A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi um episódio curtinho Mas, pelo menos Saiu um episódio aqui De Armagedon Gente, deixa o like aí embaixo Se é importantíssimo Se inscreve no canal Se você for novo Tá chegando aqui agora Divulga o canal Pra também todos os seus amigos Que vai me ajudar demais Redes sociais Instagram Twitter E também o Discord Aí na descrição Eu vou nessa Até o próximo vídeo De Armagedon E fui! E aí